Lá, 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 lá Ná, lá, 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 lá Ná, lá, 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 lá-lá, lá Ná, lá, 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 lá Não há noite de estrelas Saimos pra passear De mãozadas namorar Era tudo tão bonito Um amor só de nós dois Construímos nosso ninho Sem saber que a tempestade Chegava depois Vou lembrar Nosso amor para sempre Alô, André Um sonho mais bonito te encontrar Você nunca pensa E a culpa vai ficar O meu sonho de amor Acabar Caí na madrugada Tanto tempo sem te ver A saudade tá machucando o peito Minha vida é sua não Eu vejo nossa cama Certa falta por você Eu já te vejo Eu fiz de tudo pra esquecer Dominar o coração E o nosso quarto Nas reganças desse amor Eu sinto o cheiro do perfume De você Na nossa cama Não desejou como poder te encontrar Ver você se entregar Eu quero ouvir Para o sol do cantar no coral Coral, coral Quem quiser que ainda me ama Como é que é? Coral, olha Toma conta de mim Só você que não vê falta de você Doer em mim Toma conta de mim E me ajude a viver Eu te juro, tá difícil de esquecer E toma conta de mim E me enrola em seus braços Você que não vê falta de você Muito louco Alô, China Bora da bombinha Coral Alô, coral Segunda manhã O dia amanhecendo Na pista ainda tem carvalo correndo O litro de ideia já foi o terceiro Segunda manhã O dia amanhecendo Na pista ainda tem carvalo correndo O litro de ideia já foi o terceiro Eu, eu tô pra lá primeiro Procurando 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 O povo combinar Procurando Procurando Agora Ciccaro do E loot E o cérebro Lá da maçã Essa não me Teown Tchau ¡Ole! Vá! 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 Só é a luz, só é a cadeira, que se fude, que se fude, que se fude, que se fude, que se fude. É o tempo! Calma, deixa eu respirar um pouco. Nós somos dois loucos. Olha a gente nessa cama de novo. Como é que é, família? O que você sente quando você mente da minha cara? Parteu a hora de calma e suada. Eu percebo em cada visita. Você não gosta de mim, você gosta da conquista. Como é que é? O sorriso, o choro no rosto. Você vem aqui me achando errado, cola nos pedaços, pra quebrar de novo. Eu preciso aprender a falar um pouco. E ser gostoso. E agora, quando eu fico nessa casa, o sorriso ou o choro no rosto. Você vem aqui me achando errado, pra quebrar de novo. Eu preciso aprender a falar um pouco. E ser gostoso. Calma, deixa eu respirar um pouco. Calma, deixa eu respirar um pouco. Nós somos dois loucos. Olha a gente nessa cama de novo. O que você sente quando você mente da minha cara? Pra ter uma hora de calma e suada. E eu percebo em cada visita. Você não gosta de mim, você gosta da conquista. Como é que é coral? Reconeça, para nunca mais amar. Alguém que só fez viver sofrer. Alguém que só fez viver chorar. Mas eu preciso sair dessas. Calma do meu carinho. Nunca mais. Eu vou poder te arrastar. Você não gostar de mim, você gosta da conquista. Como é que é? Uma noite de estrelas. Saímos pra gostar de... E a gente tem que... O tempo passa que a minha noite te abriu.